Aqui em cima temos a quadra do esporte de boles, bolo e basquete. Então essa é a quadra para que as crianças participem de jogos com outros colégios e façam o seu esporte para o desenvolvimento deles. Então o nosso espaço é muito pequeno, fomos obrigados abaixo da quadra do esporte para fazer o nosso refeitório. Então o nosso refeitório é completo, duas mesas grandes que recém 24 crianças sentadas para fazer suas refeições e duas mesinhas pequenas para receber oito crianças do ABC. Então essa é a nossa cantina onde vocês estão vendo. Bem projetada, temos 20 crianças, é uma caminhada bem projetada para receber 28 crianças e 30 crianças todas sentadas fazendo suas refeições. Então esse é o nosso refeitório, vocês estão vendo. Criamos tudo, fizemos tudo para aconchegar nossos alunos. Deu o papel?